Olá, salamu alaikum, marabam, oi em árabe, estou aqui para continuar com aquele texto da escola democrática mais famosa do mundo, Summer Hill, tá? Faltou uma partinha que são os aspectos filosóficos que dão base para Summer Hill. São quatro aspectos, tá? O primeiro aspecto é o desenvolvimento emocional. Os estudantes são estimulados a entrarem em contato com seus corpos e suas emoções. Na prática, eles aprendem fazendo, vivenciando tudo que aprendem. Isso quem fala é o educador Henry Raydred, né, do Alexander Neal, fundador de Summer Hill. Bom, o que mais que ele falou, Raydred, contou que os estudantes são protagonistas a todo tempo e participam ativamente da escola dentro de uma perspectiva democrática, certo? Além de organizarem festas e eventos, eles formulam regras de convivência da unidade, pactuadas em reuniões que envolvem todo o corpo escolar. Os encontros acontecem três vezes por semana e não são obrigatórios os encontros, tá? Mas 90% das crianças participam, atestou o educador. Isso acontece porque elas se apropriam do momento e das leis, já que não foram adultos que as impuseram, certo? Nas reuniões, as crianças também têm a chance de anunciar situações em que um colega da comunidade, criança ou adulto, infringiu algum combinado. Nessas situações, são previstas multas para quem errou. Não numa perspectiva punitiva, tá? Mas preventiva, para que ela entenda o porquê da penalidade, explicou o educador. As multas podem se transformar em tarefas, como limpar a escola, pular por 15 minutos, sem ficar pulando por 15 minutos, ou ser proibido de utilizar algum brinquedo por um período de tempo. Um ponto importante, segundo o AIDRED, é que as leis são as mesmas para as crianças e os adultos da escola. Por exemplo, um adulto pular por 15 minutos. Vamos lá na segunda lei, tá? Aliás, o segundo aspecto filosófico que dão base para Summer Real, a escola democrática mais famosa do mundo. Essa leitura está sendo feita através de um artigo publicado na revista Carta Capital, tá? Summer Real, a escola mais democrática do mundo. A autora é Ana Luisa Basílio, certo? Foi publicado em 30 de agosto de 2018. Então, o segundo aspecto filosófico é a educação individualizada. Depois tem o terceiro, que é brincar livre. O quarto, que é liberdade sem permissão. Então, certo? Então, vamos lá. Vamos ler aqui, então. Opa! Desculpa. Vamos ler aqui, então, o segundo aspecto, tá? O segundo aspecto filosófico que dão base para Summer Real. O segundo aspecto filosófico, certo? O brincar livre, certo? O brincar livre. Era assim, ó. Segundo o Ray de Red, né? O percurso de cada estudante é particular e orientado a partir do seu desejo, né? Desejo ou ambição. O Estado e a sociedade pregam a todo tempo uma ideia de que é ter sucesso. Do que é ter sucesso? Como ter uma carreira, adquirir um carro, por exemplo. Para nós, sucesso é aquilo que o indivíduo define. A escola reforçou o educador. Segundo o Ray de Red, né? A escola, segundo o edifício, reforçou o educador. Que não quer impor nada aos estudantes e estimula, inclusive as famílias, a eliminarem essas expectativas sobre as crianças e adolescentes por gerarem apenas estresse. Então, a escola reforçou o educador. Não quer impor nada aos estudantes. Olha só. Bem diferente, né? Da escola na prática. Então, repetindo. Segundo o educador Henry Red, que é justamente o neto de Neil, que foi aluno da escola, tá? Não sei se dá para ver aqui. Ray de Red, tá? O neto de Neil. Segundo ele, a escola não quer impor nada aos estudantes. Nada aos estudantes. E estimula, inclusive, as famílias a eliminarem essas expectativas sobre as crianças. E adolescentes, né? Por gerarem apenas estresse. Tá? Temos outra aqui, ó. Tá? Outro aspecto. Terceiro dos quatro aspectos. Tá? Depois tem só mais um. Quarto aspecto filosófico que dão base para Summer Eq. que o brincar livre. O brincar livre, tá? Permitir que as crianças brinquem livremente. Essa é a nossa base. Esclareceu o educador Henry Red, certo? Que afirma que a brincadeira é uma maneira natural das crianças se desenvolverem. Certo? A brincadeira. Então, ele diz assim, em nome da escola. Queremos que elas brinquem por brincar. Certo? Sem qualquer interferência. Apenas pelos seus interesses e curiosidades. Porque isso também leva a aprender. Certo? Então, eu li sobre o aspecto, né? Desenvolvimento emocional. A outra, educação individualizada. O outro, o brincar livre. E agora, eu vou ler o quarto aspecto, que é liberdade sem permissão. Na escola, os alunos são livres para fazer o que quiserem, desde que não interfiram no direito dos outros. Certo? Então, isso, quem disse, também foi o professor Henry Redhead. O neto de Alexander Muir, né? Que nasceu em 1883 e morreu em 1973. Certo? Então, o neto dele, o neto do fundador, disse, né? Que nessa perspectiva de liberdade sem permissão, também ficam de fora as hierarquias. Então, ficam de fora as hierarquias. Certo? Então, ó, conversam de igual para igual na escola, afirma o educador. Outra questão é que os alunos são incentivados à autogovernança. Ou seja, têm liberdade para se organizarem entre si. Certo? E faltou essa partinha, tá? Da leitura do texto completo, tá? A leitura do texto da Ana Luísa Basílio, tá? Que montou este texto com base na entrevista com Henry Redhead, neto do Alexander Muir, fundador da escola. Certo? Então, a Summer Hill hoje tem 98, 99 anos. Vai fazer 99 anos. Quase 100 anos, Summer Hill. Certo? Desde sua fundação. E é isso. Certo? É isso. Espero que tenham gostado. Eu até, num outro vídeo, vou repetir esses quatro aspectos, tá? Que fundamentam a escola. Summer Hill, eu vou ler novamente. E o que é mais? Porque tá essa música de fundo. Tá bom? Então, eu acho que eu vou tirar essa música. Mas eu vou deixar esse vídeo no ar. Certo? Então, give me a like, please. O que é mais? Inscreva-se no canal, certo? Compartilhe esse vídeo. Wassalamualaikum. Tchau. Até o próximo vídeo. Momento leitura. MBS. Mundo Brisa Sócio. Tchau. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.